Agora, se você perguntar, você foi consultar o Lula? Não, não fui consultar o Lula, nem outras personalidades do governo. Eu sou deputado, deputado do Partido dos Trabalhadores, nós temos um discurso, uma visão sobre isso, e cabe a mim, como deputado, dar andamento a esses projetos. Agora, muita gente fala, mas agora é o momento da reforma tributária. Beleza, eu também acho que é o momento da reforma tributária. Mas até o meu projeto chegar nas assinaturas, passar pela CCJ e tudo mais, aí vai dar tempo de fazer a reforma tributária, dá tempo de fazer outras reformas do marco fiscal, que são questões que realmente mexem com a vida das pessoas no dia a dia. Mas a questão democrática não pode ser abandonada por esse governo. seria, novamente, cometer um erro o governo deixar de abordar a questão democrática e avançar na questão democrática no Brasil.